Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre o caldo tetrationato. Então, isso aqui faz parte de uma sequência de vídeos, essa videoaula aqui que eu tô gravando, sobre uma série de vídeos sobre meios de cultura, microbiologia, questões de concurso público, tá? Então a gente fala sobre um conteúdo e aí, normalmente, a gente discute algumas questões de concurso público, tá? Então aqui, só sobre meios de cultura, já são mais de 20 aulas, provas bioquímicas, meios de cultura e etc. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, clica aqui em curtir, deixa aqui o seu comentário sobre as possíveis dúvidas que você tenha e também se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos no YouTube e ativa todas as notificações pra receber essa sequência de vídeos aqui que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. Caldo tetrationato, pra que serve, como que ele é formulado, qual a composição e etc, tá? Então, o princípio básico desse caldo de tetrationato, ele contém sais de bile, tá? Nesse meio de tetrationato que inibem o crescimento de micro-organismos positivos. Então, se eu tenho um meio que inibe o crescimento de alguma coisa e privilegia o crescimento de outra, esse é um meio que a gente chama já seletivo, tudo bem? Então, ele é seletivo pra gram negativo, ele inibe gram positivo. E tem adição de solução de iodo e verde brilhante 0,1% que inibem a flora intestinal normal de espécies fecais. Então, eu quero selecionar, na verdade, não o que é normal do organismo humano, os micro-organismos que estão presentes na própria microbiota do ser humano. Eu quero selecionar, na verdade, o que tá mais relacionado com patógenos, tudo bem? Então, pra que que serve? Pra enriquecimento seletivo de salmonela, tudo bem? Professor, você gravou uma outra aula aí, um outro dia, sobre um outro caldo, que é o selenito, o selenito com nova biocina, a cistina, ou só o próprio selenito, que é também pra salmonela e xiguela, né? Também. Então, esse daqui é um meio de enriquecimento pra salmonela também, tá bom? Então, é um meio que tem umas clorações diferentes aí, são meios diferentes utilizados dentro do laboratório, tá bom? Então, qual que é a fórmula produto? Meio comercial, caldo, tetra, tionato, então, lembrando, caldo, ele é líquido, tudo bem? Então, não é um meio sólido, não forma colônias que eu consiga verificar coloração, por exemplo, o HSS forma colônia, o maconque também forma colônia, eu consigo identificar e diferenciar aí os tipos de micro-organismos, tá? Nesse caso, não. Então, tem solução de iodo para tetra, tionato, pra ser adicionado no caldo antes da semeada da amostra de fezes, tá? Iodo metálico, iodeto de potássio e aqui a água destilada, tá? Qual que é o procedimento básico? Vou dividir em duas partes aqui, parte A e parte B. A parte A tá relacionada com o caldo tetra, tionato, tá? Que é basicamente pesar, hidratar, aquecer o meio, fazer ele levantar a fervura, né, sem derramar, porque isso pode acontecer no laboratório. Distribui 10 ml em tubos estéreis com tampa de rosca. Você não precisa autoclavar, nesse caso aqui, e pode conservar de 4 a 8 graus Celsius, que é o que a gente faz normalmente na microbiologia mesmo para os meios de cultura, conserva na geladeira, tá? E aí, depois, continuando aqui o procedimento, pra solução de iodeto de potássio, você vai macerar esse iodeto de potássio e o iodo num grau, com aqueles pistilos e tal, né? Adicionar água aos poucos até dissolver completamente e colocar num frasco âmbar. E aí depois você acaba misturando essas duas substâncias aí, essas duas soluções. Como controle de qualidade? Você prepara uma suspensão de salmonella tifimunho, aqui você tem o código de ATCC especificamente, e também uma cepa de E. coli, tá? Aqui também tem o código de ATCC, na escala 0,5 de McFarland. Eu já falei isso rapidamente no vídeo do outro tipo de caldo, que é o selenito, mas, resumidamente, essa escala tem uma relação com turvação do meio e nefelometria, tá? Que é basicamente a luz passar por um meio, uma solução aí. Então quanto mais turvo esse meio, mais difícil a luz é pra essa luz passar, aí ela acaba sendo mais absorvida, que a gente diz, né? Então aí você consegue saber se tem mais bactérias ou menos bactérias com base nessa escala aqui de McFarland. Depois, se você quiser, escreve aí nos comentários, a gente faz um vídeo só sobre essa escala, falando mais dessa escala de nefelometria aí, tá? Semeia 0,01 de cada suspensão nos tubos com caldo tetrationato, tá? Tubos diferentes, lembrando disso, né? Incuba os tubos a 35 graus, mais ou menos 1 por 24 horas, pra você ver se cresce ou não, e a gente espera o quê? Se ele é seletivo pra salmonela, a gente espera que no tubo com caldo tetrationato cresça a salmonela, mas não cresça E. coli, tudo bem? Esse é o controle de qualidade que a gente deve fazer no laboratório pra esse caldo especificamente aqui, né? E aí sim, depois você semeia 0,01 ml na placa de salmonela xiguela, e aí você verifica se cresceu, por exemplo, salmonela, normalmente ela fica com um pontinho enegrecido no meio da colônia, tá? Se houver crescimento, então, de salmonela e inibição de E. coli, libera o lote pra uso, quer dizer que tá tudo bem, tá servindo pro seu funcionamento adequado, basicamente, tudo bem? Então, como você pode perceber aqui, ele tá fazendo o quê? Seleção de grã negativo, mas especificamente quem? De salmonela, tudo bem? Mas eu não quero E. coli nesse caso, porque E. coli faz parte já da própria microbiota do ser humano. Claro que existem sorovares diferentes, sorotipos e etc, né, diferentes, mas assim, eu quero verificar o que supostamente é patogênico nesse paciente que tá trazendo alguma doença. Nesse caso, a suspeita diagnóstica que o médico tem é de salmonelose, basicamente é isso, tudo bem? Tá, e aí, como é que eu faço a inoculação? No momento da inoculação, eu vou adicionar 0,2 ml da solução de iodo no tubo e 0,1 da solução de verde brilhante, 1% por tubo. Inocula 1 a 3 gramas da amostra de fezes e homogeniza vigorosamente, incubando lá 35 graus, mais ou menos 1 por 12 a 18 horas, pra verificar se houve crescimento ou não, tudo bem? E aí, o que vai acontecer quando tem crescimento? Basicamente, cor original do meio, límpido, com precipitado branco, e o crescimento é indicado pela turbidez do meio. Depois dessa incubação aqui, você semeia 3 a 4 alçadas da amostra numa placa de SS ou de maconque, tá? Professor, qual que é a diferença básica? SS, a gente quer estudar mais salmonelos e chigela, tudo bem? O maconque já é mais aberto, digamos assim, pra outras bactérias que são grã-negativas, ele inibe o crescimento de grã-positivo e ele também diferencia as fermentadoras de lactose. Então, eu consigo estudar aí bactérias diferentes, tá? Beleza, vamos lá pra uma questão pra que a gente possa treinar um pouquinho mais esse tipo de conteúdo. Uma questão de 2014, pra farmacêutico bioquímico. Os meios de enriquecimento proporcionam nutrientes adequados ao crescimento de micro-organismos presentes usualmente em baixos números e de crescimento lento, bem como micro-organismos exigentes e fastidiosos. O caldo tetrationato é um meio de enriquecimento importante pro cultivo D. Então, aqui, se você parar e olhar com calma, normalmente o meio tetrationato, o selenito, eles trabalham mais com o termo de enriquecimento, apesar dele acabar sendo seletivo também, mas eles usam mais esse termo aqui, ó, enriquecimento, tá? Por que, professor? Porque depois que eu faço a diferenciação, eu uso mais pra tentar recuperar essas bactérias que, de repente, estão numa quantidade menor dentro de toda aquela microbiota que existe no intestino humano, por exemplo, tudo bem? Então, meio de enriquecimento importante pro cultivo, a gente acabou de falar, né? Pro cultivo D. Salmonella. Então, essa é a resposta correta aqui, tudo bem? Treponema não é, clamídia não é, que são bactérias relacionadas com infecções sexualmente transmissíveis, basicamente, streptococcus piogenes não, mycobacterium tuberculosis não, então mycobacterium seria, sei lá, um tire martin, chocolate, alguma coisa do tipo, né? Então, a resposta correta nesse caso é o salmonella tife, tá? Especificamente pro meio enriquecido seletivo, né? De enriquecimento seletivo, que a gente diz, chamado caldo tetrationato, tudo bem? Então, ele seleciona salmonella tife. Beleza? Então, essa foi uma questão, a gente tem mais questões aí no outro vídeo que a gente gravou, que é o do caldo selenito com novobiocina. Dá uma olhada lá, vou deixar na descrição, vai aparecer no card, em algum lugar aqui, clica aí e assiste também, aproveita e assiste os outros vídeos todos que a gente tem sobre meios de cultura, tá? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixa o seu comentário, fala, a pessoa gostei, grava mais vídeos, muda o assunto, vai pra parasito, pra imuno, seja lá o que for, que seja um assunto pertinente, né, pro seu concurso público, processo seletivo, ou ainda pra, sei lá, um processo de residência ou alguma coisa do tipo, tá? Se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos, ativa as notificações, porque elas são muito importantes pra você receber todos os conteúdos, e pra eu saber também que você tá gostando desse conteúdo, tá? Pra gente fechar aqui esse vídeo, eu quero te convidar a conhecer o Passaporte IBAP Flix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Lá você tem mais de 50 cursos, todos eles são certificados, certificados individuais, que você, terminando o seu curso, o certificado já é emitido pra você, você baixa, salva, imprime, faz o que você quiser, mostra na sua faculdade, mostra num concurso público, num processo seletivo, pra melhorar a sua carreira, progressão de carreira, né, que a gente diz, e utiliza da melhor forma que você quiser, tá? Também, obviamente, pra adquirir cada vez mais conteúdo, porque você tem lá, videoaulas, materiais complementares, alguns questionários, conteúdos desse tipo aqui, ó, também, com questões de concurso público, pra você treinar melhor, e revisar conteúdos aí da sua própria faculdade mesmo, porque isso é muito importante pra sua carreira, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo, ou ainda nos primeiros comentários, no comentário fixado aqui, desse vídeo, clica lá, vai, conhece, e depois você, qualquer coisa, manda uma mensagem lá no WhatsApp, e tira dúvida, se você quiser, a gente tem garantia também, e tudo mais, tá bom? Então é isso, meu nome é Vitor Proença, Obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.